Aí galera! Vai! Pula! Meu Deus! Pula! 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 Viu? A diversão está voltando. Está, ainda bem. Graças a Deus, é Páscoa que a gente gosta. A gente está pleno. Tomando essa piscina. Está muito gostosa, olha. E aí, Ana? Será que eles estão, sei lá, desconfiando alguma coisa? Da gente assim? É porque os dois viram, né? Mas... A Virginia sabe, né? Mas... Aliás, a Virginia e as meninas, né? Ah, você já contou? Ah, eu contei! Legal! Tive que contar, mas... Não sei. Então está todo um fingindo que não sabe. Mas os meninos, você contou para os meninos também? Não contou? Mas isso é segredo. Ah, você acha que eles não vão falar nada? Não, isso é segredo. Aparece. Mas enfim... Que é... Não sei, né? Não sei onde fica a bolacha, né? Se quiser... Se quiser... Se quiser... Ah... Estou te convidando. Então vamos lá. Vamos? Vamos. E você acha que o pessoal da casa vai achar de boa ou você acha que vai ficar um clima meio estranho? Porque ninguém aqui, tipo, namora, né? Não, eu acho que vai ficar de boa, velho. Ninguém namora, mas... O que é que tem? Não, você está perguntando. Não, então. Tipo, eu acho que... Eles já estão percebendo, já. Se vocês não tiverem percebendo, eles estão meio... É, então. E... Eu acho que a única que ficaria mais assim é a Letícia, né? Mas ela já entendeu? É, e também tem porque ela ficar, né? Mas... Tá bom. Bom... Ela já entendeu. Já entendeu, já. Se ela já entendeu, acho que... Ela esperou, parece. É, então. Acho que o resto do pessoal vai ficar de boa também. Sim. Eu também acho assim. Mas e... E, nossa, velho. Sabe qual que está o problema aqui na casa? Hum. Véi, comida, velho. Juro, velho. Nossas pessoas nunca têm comida. Hã? Nossas pessoas nunca têm comida. Não, eu sei. Mas o negócio é que tipo... Deixa eu pôr a minha perna aqui. O pessoal tá... Tá pegando e tal. Não tá lavando... Não lavando a louça e tal. Aí pega a comida e deixa aberto. Que a boca dá rápido. É, então. Exatamente. Mas... O João falou que tem um... Um cara que ele... É como se fosse um zelador aqui. Né? Da... Do lugar. Que se a gente chamar ele aqui, ele dá um jeito e tal na casa. Caseiro, então. É tipo um caseiro. Ele, tipo, vem todo dia de manhã, dá um jeito, dá rumo e tal. Sim. Entendeu? Tem que até ver com o João. Bele. Galera, vocês viram o João? Eu vi. Aham. Ah, eu tava de olho, eu tava de olho. Vem, vem cá pra aquela que eu conto, vem. Nossa, parece que até... Parece que tem alguma coisa assim. Eu tava de olho lá. Os dois foram... Saíram da piscina. Os dois elearam? Os dois foram lá, acho que atrás da casa, viu? Porque eles foram pra lá, ó. Lá atrás. Iiii... Eu tava de olho nesse casalzinho. Iiii... É, tava mesmo que eu tava de olho. Eu falei isso. Eu falei também. Meu que tudo. A gente não tinha percebido, não. É, eu acho que eles estão lá atrás. Fazendo o que será, hein? O que será? A gente precisava saber, né? Nossa. Isso aqui. Isso aqui. Não sei. Isso aqui tá... Deixa eu te falar... É... Você ficou sabendo? Da Virgínia do Pedro? Ele te contou? Meu, ontem à noite? Aí a gente tava dormindo e tal. Eu falei, meu, cadê a Virgínia? Sumiu. Tá vendo ele a gente se deitado na cama. Que estranho. Tava o crocos dela lá. Daí a gente pensava, vamos procurar ela, né? Aí a gente vai procurar ela. Aí eles estavam aqui fora. beijando e tal. Sério? Aham. Aí eu perguntei, né? Falei se você não tem nada pra me contar, não. Daí ela falou. Ele pediu ela em namoro. Nossa, eu não fiquei... Vocês viram? Vocês viram? Sim. A gente ficou estranhando. Aí eles estavam lá, conversando. Mas, ah, isso eu já sabia. E aí? A Virgínia disse, agora eu quero se falar também, né? É, então. Eu não sabia. Ele acabou de me contar lá pra cima. Contou pra mim e pro Juninho. É? Inclusive... Eu nem vi quando aconteceu isso. Vocês estavam dormindo. Estavam? Estavam todo mundo dormindo. Eu acordei do nada e nem vi. E você acordei as meninas? Acordei a Letícia. Falei, Letícia, vamos lá ver. Falei que a gente não tem nada. Eu acho. Contei não né? Ele viu. Ele e a Virgínia viram, né? Nossa. Depois falam de mim ainda que fica espionando, né? É. Todo mundo, né? Só eu sou o santinho aqui na casa. Mas... Mas... Vem cá. E nós dois? O que tem? Você me chamou aqui? Chamei, rapaz. Porque eu gosto de você. E eu gostei que a gente fez outro dia, né? Que o Pedro e a Virgínia via. Entendi. E aí eu queria... Te beijar de novo, entendeu? Você perguntou, perguntou. Tá bom, ué. Tô falando. Agora? Não, não. Quando você quiser, viu? Ei, tava pensando... Por que que a gente não vai lá, viu? Tempa boa. Vamos lá. É, a gente fez uma vez aquele dia da festa da banheira. Aham. A gente foi lá, tava e viu eles conversando. Nossa, nossa. Ah, eu acho que é uma coisa... Eu acho que não é legal a gente fazer isso. Não, eu acho legal sim. Eu acho legal sim. Vamos lá, viu? Não, não. Ué? Não, eu acho muito legal. Tá achando um dia? Bom, eu vou. Não, não. Eu tô com um pouco de frio. É uma casa, é uma casa. Que uma casa? Que boda. Vamos lá. Vamos lá atrás da casa. Acho que eles estão nessa parede atrás da churrasqueda. Então vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, um bichão. É. Eles estão lá. Sendo bichas. Enquanto eu tô aqui tremendo de frio. Eu também. Graças a Deus. Vai, vai, vai. Então, nós temos aqui. Tornada. 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 Pola. A gente volta, eles vão se confiar. Sim, eles vão se confiar, né? Sim, eles vão se confiar, né? O que vocês foram? Eu vou aproveitar agora, eu vou sair da piscina, tomar um banho, já, eu vou deixar vocês aí à vontade, comer uma coisinha, ô, mano, mas não, então é banho meu, deixa eu comer, foi, me fui! Falou, Juninho! E aí? Mas agora fala! Ué, gente, foi comer! É! Ah, quem ficou medo? Comer o que, Ana, moça? Bolacha! Essa bolacha! É, que bolacha! Que bolacha! Que cookie! Que cookie! A gente trouxe ela. Ah, entendi. Trouxe de onde? Tá meio que há 15 anos, achei. Como de casa. Vocês não enganam, vocês não enganam! Olha a cara da Ana! Ela tá toda tímida! Gente, para! Vamos dar bom, né? Não, não! Não! Vocês estão sendo assim com a bola! É! Então, maravilha, né? Você acha que, você acha que, você acha que a gente não viu vocês dando uma voltinha aí? É! Pra pegar bolacha! Pela segunda vez, já teve! Bolacha ali perto da chaminé, né? É! Eu nunca vi essa bolacha! Ai, gente, vocês tem que ficar olhando! É! Quem falou que a gente olhou? Que a gente passou passarinho verde com o ator! É! Entendendo essa não? Quem vocês tem que ficar olhando? Ai, meu Deus! Olhando vocês comerem bolacha? É! É! Entendi! Entendi essa bolacha deles! Entendi essa bolacha! Entendi essa bolacha! Mas enfim, vocês não vão... Vocês não vão entrar na piscina mais alta? Bolacha passar por mim, ó! Uai, o João tá, né Pedro? Eu tô aqui! A Ana! Eu tô aqui, gente! Entendi! Então, toma! Mas eu tô achando que tá faltando alguém! Ei, você sumiu um casal aí? Hã? Quem? O quê? É, tá faltando um casal agora, você sumiu! Não pode! Vocês? Tchau, tchau! Tchau, tchau!